E aí galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje galera, aqui pra vocês verem o que eu achei, ó A vaca Nellore parindo Como é que é o negócio lá? Pior? É pior? É o que, moço? Deixa eu chegar pertinho dela ali Ó Aí galera, ó Tá quase saindo, ó Eu vou levar um sal ali agora no coxo Se eu voltar e tiver parindo, eu vou gravar pra vocês, beleza galera? Aí, moço O Dudu tá aí, dá um salve pro canal Aqui é também Deixa, porra, pode deixar a grava Tô gravando aqui Tá gravando aqui, ó, pra segurar deitado Ó Raca 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 covert é pá caramba dá para que ele separa só jogar, só joga o cidental no inbisco, daí está bom aí derreta aí, você chega para o bairro, abre a tampinha já é mansinha, não tem medo não fica só aqui não, garbio aqui não Sem festa em ela não, porque depois você não dá conta Aí joga de baixo aí, ocidental Por baixo aí, para o lado da ergo, isso Isso Moço, tira o trem, moço Anda logo, moço Cura ele aí, ué Isso, doé viadinho Tira a vaca, moço Tira a vaca Não, pera aí, show Segura assim, bota segurar Aí cura Deixa a vinha, deixa a vinha, deixa a vinha Aqui não Onde é dação Que não, coiado, que não é logo mesmo Tchau, obrigado Fui, meu tráfio Fui, meu tráfio Segura tráfio E aí Se inscreva no canal.